Olá aluno, olá estudante, você que enfrentou esta segunda fase do exame da OB, neste 15º exame, estou aqui para fazer os primeiros comentários sobre o gabarito preliminar divulgado, sobre os principais critérios assim estabelecidos. Entendo que foi uma prova de um nível médio para elevado, principal dificuldade certamente que você teve acertar a peça processual, acertar a figura de um recurso especial. Por quê? Porque o recurso especial foi a primeira vez que foi cobrado de uma maneira unificada pela banca, pela Fundação Getúlio Vargas, até então não tinha sido cobrado, nós tivemos como recurso apelação, tivemos agravo de instrumento e normalmente petições iniciais, a grande ênfase para petições iniciais e apelação e agravo de instrumento. A dificuldade então foi você encontrar justamente esse recurso especial. Facilidade, aquilo que eu vinha comentando nas aulas com vocês, leitura do código de processo civil. Quem encontrou lá o artigo 541 tinha exatamente o desenho dos capítulos do recurso especial. Nós tivemos algumas dificuldades e algumas facilidades. Facilidade é que recurso especial é o recurso desenhado pelo código de processo civil. Bastaria ler o artigo 541 e lá no artigo 541 vinha estabelecendo aquilo que nós treinamos bastante em grau de recurso, estabelecendo os mesmos tópicos que o próprio artigo vem estabelecendo. Tomando como base, por exemplo, aquela que é a rainha dos recursos, a apelação. Então a apelação que tem a petição de interposição e petição de razões, assim também o recurso especial, petição de interposição e petição de razões. Acho que a grande dificuldade foi acertar essa jogada e entender que era um recurso especial. Entretanto, sempre quando eu falava nas aulas desenha que fica melhor, a parte final da pergunta quase que entrega o recurso. Ela nos dizia redige o recurso cabível excluindo a hipótese de embargos e declaração, sabendo que essa decisão foi um acordo do Tribunal de Justiça, certo? Do Rio de Janeiro. Então o acordo do Tribunal de Justiça só poderia ir para o STJ ou para o STF. Quem acompanhou as aulas também viu que a gente pintava basicamente três artigos da Constituição Federal. O artigo 5º, no que estabelece aí os direitos e garantias processuais. O artigo 105, que marcamos justamente aqui o 105, inciso 3º, a linha A, que era o fundamento, então, desta nossa peça processual e o artigo 102, que trabalha lá com recurso extraordinário. Depois você ia para o 541 e lá no 541 estava todo o desenvolvimento de recurso especial. Ah, como eu vou fazer ele? Lembra do PETAC? Preparo, tempestividade, adequação e cabimento. Tanto utilizado em recurso, aqui se aplica também. Provimento, conhecimento, reforma. Então, pedir o conhecimento, o provimento, a reforma do acordo, isso certamente será estabelecido pelo espelho definitivo de correção. A gente não sabe ainda a valoração para cada um desses quesitos, mas era bem importante enfrentar essa matéria. Outro aspecto, o caso concreto trabalhou com o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 28, que trabalhamos, o artigo 2º, trabalhamos também, vimos vários elementos, pintamos o Código de Defesa do Consumidor em seus principais aspectos. Então, matéria, de certa forma, trabalhada dentro das nossas aulas, ainda que o recurso especial seja um recurso atípico para ser questionado na prova da ordem. Acho que essa foi a grande dificuldade. Acho que esse foi, eventualmente, o tombo que você pode ter levado no ambiente da segunda fase. Porque, no mais, se você passou por esse critério de saber que é recurso especial, lendo, desenhando, critério que eu observava nas questões, sempre nas aulas, faz o desenho, constrói um esquema para você entender quem será o autor, quem vai ser o recorrente, quem vai ser o recorrido, para onde será a petição de interposição, qual a matéria, matéria afronta direta e a lei federal. Não era caso de recurso extraordinário? Você lendo e desenhando, você sabe, decisão do TJ somente para STJ ou STF. Então, acredito que nesse ponto nós treinamos bastante essa ideia de saber qual o recurso cabível, a elaboração do recurso especial, direto no artigo 541 do Código de Processo Civil. Entendo, reitero, que foi uma prova de nível médio para elevado, justamente porque perguntou uma peça atípica, que até então não tinha caído, que até então não era o norte da segunda fase da OAB, na parte de direito civil, obviamente, mas que acredito que analisando com calma o Código de Processo Civil, você tinha inúmeras ferramentas para chegar nesse recurso especial. Na parte final também ele conta prazo, pede o último dia de interposição, que nós treinamos bastante dentro das questões processuais que nós analisamos. E dentro disso, não sabemos ainda a valoração, o quesito, o valor de cada um dos quesitos, mas certamente aí nós teremos uma prova bem justa, adequada e certamente nós teremos palavras fundamentais, como preparo, como tempestividade, como adequação, cabimento, a figura do provimento, do conhecimento, o dia último da interposição que você colocaria lá na data, na data final, falei algumas vezes, local e data, quando tem o último dia de interposição, coloca lá a data, na data tu coloca o último dia, certo? Essa foi a peça processual, a parte mais difícil que você enfrentou. E o mais difícil era o que? Entender que era recurso especial. No mais, se você seguiu os ditames do 541 com as bases dos recursos, preparo, tempestividade da equação, o cabimento, a figura própria aí do provimento, do conhecimento, acertando também o último dia da interposição, tenho certeza aí que você fez uma boa prova. A questão número 1 trabalhou com um caso que nós comentamos, né? Bastante aí nas aulas, primeiramente o foro competente, você tinha pintado lá o 101, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, né? Falamos diretamente dele, falamos da súmula 130, que nós havíamos comentado também naquele Marque Selvadeneco, né? Marque Selvad, comentamos, marcamos todas as súmulas importantes, inclusive para a peça processual, se você tinha visto o vídeo lá e marcado a súmula 86, conseguiu ver ela na hora da prova, matava a peça processual. Súmula 86 dizia, né? Do CAB, Recurso Especial, do julgamento do agravo de instrumento, né? Súmula 86 do STJ. Então aí, dentro desses critérios, dava para chegar bem calçado aí para responder essa peça. E a questão aqui, trabalhou com a súmula 130, o artigo 100, parágrafo único, envolveu competência, acho que uma questão bem acessível aí para o candidato. Questão 2, falou basicamente da cláusula penal, artigo 416 do Código Civil, né? A figura aí da cláusula penal, uma leitura, tanto na indicação do alfabético emissivo, como nós sempre orientamos, né? Vá ler o alfabético emissivo, não tenha preguiça para encontrar os artigos pertinentes. Tenho certeza que você foi bem adequado e bem fundamentado nessa questão de número 2. A questão de número 3 era uma questão um pouco mais controvertida. Aqui no gabarito preliminar não divulgou os súmulas, mas nós temos algumas súmulas importantes, que acho que se você não colocou os artigos, mas colocou as súmulas que encontrou lá no nosso vídeo, que nós pintamos todas as súmulas, você também terá uma valoração. Aqui vale a pena ver, de repente, um recurso, se a ordem não divulgar essas súmulas que nós vamos trabalhar. Por exemplo, a súmula 358 do STJ, já era um fundamento. A ideia de, automaticamente, por atingir a maioridade, exonerar os alimentos, a súmula 358 do STJ já repudia essa sistemática, por isso, essa atitude do João que não agiu corretamente. Claro, o gabarito aqui divulgado, artigo 1699 do Código Civil, citou também o artigo 15, da lei 547868 e também lá na execução o 733 do Código de Processo Civil, a figura da prisão, pedido de prisão, que também aqui poderíamos acrescentar a súmula 309 do STJ, que também está pintada lá, falamos para você fazer o destaque aí nessa súmula. E por fim, a questão número 4, que ela começou prática, mas basicamente ela é uma questão que pergunta muito conceito. A nulidade da citação, a teoria das nulidades, o artigo 247, que aqui seria o fundamental, a grande chave da resposta seria você aqui saber que nulidade de citação é nulidade absoluta. Essa era a chave dessa questão número 4. Talvez aí uma dificuldade maior. Por quê? Porque o Código não diz expressamente isso, deriva aí de uma certa interpretação. Mas acho que foi dentro de quatro questões, nós tivemos aí um acerto regular, um nível bem médio aí nessas quatro questões que você conseguiu enfrentar na pesquisa do Código. Acredito que a grande dificuldade que você teve foi realmente no recurso especial. Um recurso até então inesperado, recurso novo, numa prova que não teve na base da peça processual um padrão usual, resolveu pedir recurso especial. Ah, está dentro do edital? Claro que está. Não era uma grande aposta, mas está dentro do edital. Não tem problema nenhum em termos de nulidade, perguntou o que está fora? Não, ela pode cair. O processo civil está dentro do edital, no direito civil, o recurso especial. Você conseguiria, acho que o nosso aluno aqui teve uma grande estrutura e uma grande ligação na hora da prova com a súmula 86 do STJ. Essa sim dava a você um critério de descobrir o recurso especial e depois seguindo aqueles critérios lá do 541. Acho que foi uma prova justa, mas de um nível médio para elevado. certamente aí vamos aguardar agora os valores dados pela banca para cada um dos quesitos para a gente tecer outros comentários mais precisos e fundamentados e postular, verificar a possibilidade eventual de recurso. Certinho então? Fiquem com a gente, bons estudos!